Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like se o Goku Ultra Instinto consiga dar o soco do dragão? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, pra vocês aqui o novo Dragon Ball, esse aqui é o Budokai Tenkaichi Battle de Tab Battle, pra quem não sabe é um mod que modifica ele pra celular, então é só felicidade. Eu trouxe dois vídeos sábado pra vocês, hoje eu vejo se consigo trazer mais dois, porque é um conteúdo novo que vocês curtiram pra caramba, deixando aquele like, então vamo que vamo. Vamo clicar aqui, como vocês podem ver aqui, ó, ali sistema de shopping, vamo na arcade aqui. Como padrão, médio, são 55 personagens, galera, já começa com o Goku, como vocês podem ver aqui já, ó, ele já tá um pouco ocupado, já 36, aí tem o Marlos Amazos, Kidibu, aqui nós temos o Goku armado, Kefla, olha o jeito que tá aqui da hora, Bardock Super Saiyan 3, Gohan, aqui Goku Super Saiyan 4, Black Rosé, mano, olha que imagem louca, Goku Super Saiyan 3, aqui nós temos o Chirin, ali em cima tem uma foto da batalha dos dois, né, máximo poder, aqui Bardock, Vegeta Super Saiyan 1, Gotenka Super Saiyan 3, Gohan, Black Super Saiyan 3, Hit, Céu Perfeito, Piccolo, Piccolo, ou Piccolo, né, Vegeta Blue, Full Power, né, Goku God, aqui nós temos o Majin Buu, Majin Vegeta, Toppo, aí o Goku Padrão, Goku Base, Bardock, aqui nós temos o Goku Super Saiyan Kaioken, Vegeta Blue Normal, Vegetto, aqui nós temos o Vegeta Normal Base, né, Trunks, Zamasu, Black Kaioshin, olha que legal, aqui nós temos o Goku Super Saiyan Blue, Kuririn, padrão, né, sempre tem Kuririn, Vegeta Super Saiyan 4, Jiren Normal, Goku, Triste Tinto, tem dois, né, aqui ele é a versão dominada, esse aqui é a versão normal, né, padrãozinha, Goku Super Saiyan, padrãozão também, Frieza, Bardock Super Saiyan 4, caramba, tem até o Bardock, Verdita God, que não existe, Goku Blue, Full, Zamasu Mangá, aí Goku Black Ultra Instinto, mano, ficou legal, hein, Gogeta, Gohan, aqui nós temos o Trunks, Bills, Gogeta, Frost, Cell Clone, Goku Clone, Califla Normal, Kali, olha que legal, mano, Cell, Goku e já volta o padrão, vou pegar ele, que faz um tempo que eu não jogo com ele, as cartas daqui são diferentes, ó, eu vou pegar esse Goku, que parece que tem pra caramba, sobrou 5, posso pegar esse aqui? não, esse aqui são 6, esse aqui é 2, 6, ué, ah não, tem mais 3 pontos, ó, vou pegar esse aqui então, não vai fazer tanta diferença assim na parte da luta, só se der Tete a Tete a Tete, né, vamos lá, nossa, já deu eu contra eu mesmo, olha o Tenticard que o cara tem, mano, ele dividiu, pegou um monstro, os dois falaram a mesma coisa, né, já foi, tomou uma porradinha, vamos no poder, caramba, ele defendeu, mano, vem, o primeiro, como é padrão, ele tem, ele tem, nossa, ele não vai atacar tanto, tá ligado, consome todo o meu Ki, mas dá pra dar um combo maneiro, mais um aqui, toma na cara, aí, hum, primeiro padrãozinho, né, ele fica só olhando pra minha cara a maioria do tempo, não vai atacar tanto, e Tete a Tete, vai, ó, agora eu ganhei, ufa, ô, nossa, eu peguei só seis, e nem tinha aparecido muito de dois, ah não, eu ganhei, pô, é que é ruim quando os dois personagens são iguais, porque eu não sei se eu ganhei ou não, pega um pouco, eu não quero ver ficar olhando a minha cara mesmo, ah, eu errei porque ele tá lá em cima, caramba, eu ia pro outro lado, vem, desce daí, rapaz, hum, agora é que é de kart ou me ferram, quantidade, galera, agora eu passo a me ver, vou pegar um monte, só de dois pontinhos, vou ver se eu ganho esse negócio, que é o padrão dele, eu acho que é isso, mano, finalizar ele aqui, é, foi rápido até, vamos voltar aqui, como eu tinha falado pra vocês, eu vou tentar variar, testar alguns personagens, não só um, não encontrei essa série, um aqui, médio, vamos pegar sempre um próximo do outro, vou pegar esses amazos aqui, um mar de desamazo, esse aqui tem 14, tá vendo, vamos pegar esse aqui de 2, vamos pegar também, esse aqui, um saiba mesmo, de 2, ainda podemos pegar, esse aqui não, esse aqui só 6, esse aqui é 5, esse aqui de 2, e tem mais um, não tem? deixa eu ver, eu posso tirar, esse aqui, que é 6, não Goku, esse Goku, ué, eu tirei o cara, não, peraí, aqui, como que eu tiro ele? devolver ele, só volta, mano, caramba, desmontar, desse mesmo, porque eu acho que não tem mais nenhum de 2, mano, resta 6, 6, 6, 6 e 4, tá, vamos voltar aqui, batalha, agora tem mais cartas, tem 4, o cara tem 5, só que ele tem Frieza, tem Cell, caramba, o cara tem um Goku, sobre o 7 e 4, tomou, caramba, fiz o cara que cai ainda, ele voltou para mim ainda, na cara, o último, só para finalizar a vida, ah, se o personagem estava um pouco para cima, a última, mesmo se defender, eu acho que já era, atravessou o cara, varou, sou o mais inteligente do universo, é nada, os amados, para com isso, primeiro, sempre eu não revida tanto, né, então dá para dar um, miguezinho aqui, dar um, um padro de leves, nossa, na cara, na cara, na cara, nossa, acabou tudo o meu Ki, agora que eu vi, eu esqueço, quando estou no impulso ali, ele acaba errando os ataques, já foi, nossa, já era, eu não sei se eu tinha ganhado o XP, porque eu tinha saído tão rápido, o próximo é o Kid Buu, esse Kid Buu aqui é diferente, galera, você pode ver que o gráfico dele está um pouco 3D ali, no jogo, fiquei meio esquisitinho também, olha o jeito que ele fica, ele parece bem mais Mugen, tá ligado, um gritinho dele, caramba, a partir do segundo, já começa a dar os tete, já começa a se proteger, mano, como é que, desceu para tomar na perna, finalizar, porque eu estava com bastante de Kilo também, só para pegar o finzinho só, vamos lá, vamos lá, aqui, ele vai revidar, mano, ele está com o braço levantado, para conseguir revidar, oh, costinha, igual dá para dar mais um ainda, oh, louco, estou com o negócio carregado, mas eu vou soltar, aí, oh, 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 nossa, tomei, sabia que ele ia dar tete, mas não é o tanto de vida que ele está só, deu tete a tete no fim, mano, já foi, vamos pegar um último aqui, galera, que eu quero testar muito, aqui, arcade, médio, essa aqui, mano, a Kali, Kali tem 12, mano, é, vou pegar só os menos, dois, aí nós temos esse aqui, dois, esse último aqui, dois, agora um Goku, ou não, o Goku é 10, esse opsedinho também é 10, não, 6, é, deu certinho, está vendo, essa aqui que era para fazer o total de pontos, que é do outro, mano, vamos lá, esse pontinho pelo menos dá certo, mano, eu atravessei ele, defendeu ainda, esse poder de lado é legal, o PSOL, ele chega, fica pertinho dele, mano, então é difícil errar, o último combinho, que é isso, eita, não entendi esse poder não, na cara, está do meu lado, eu pedi para tomar na cara, revidou, aí foi, vamos lá, esse combinho, aí depois, nossa, tomeu no meio da costela, nossa, peguei na hora que ele ia pular, mano, com a impulsão, eita, a tete, vai, 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 ganhei, ganhei, mas, ficou um pouco, o poder do cara, mano, ae, mais um, você sabia que ele estava perto do meu, ele ia acabar dando croc em mim, mano, finalizei, sempre que eu não vou enfrentar algum aqui, ele está com aumento de ki, sacanagem, mas galera, eu queria mostrar para vocês, o download vai estar na descrição, curtir, check like, curtir com isso, e até o próximo vídeo, valeu galera, e aí, Obrigado.